Fala pessoal, olha, tô aqui com Carlinhos, Carlinhos que é inscrito no canal, é lá do Mato Grosso, lá do Mato Grosso, tá aqui Natal passeando, qual o número de vezes Carlinhos? 9 vezes já, 9 vezes seguido, isso aqui é muito bom viu, o Cris e a Cris e o Liss são 7 vezes, vocês são 9, todo ano Natal, todo ano férias de Natal, todo ano Natal, aí o pessoal da minha cidade, que é a cidade de Viratinga no Mato Grosso, pergunta, você vai pra Natal novamente? Porque se não muda, praia por praia, tudo igual, água salgada né? É, mas aqui tem um diferencial, as pessoas, o carisma, é diferente, é diferente, então por isso 9 vezes Natal, 9 vezes Natal e se Deus quiser ano que vem estamos aí de volta, fechar as 10 vezes, aí pessoal, vamos dar uma voltinha aqui, conversar aqui com o Carlinhos, assista aí o nosso vídeo, vamos fazer uns vídeos por aqui, valeu? Um abraço, se inscreva no canal, dá o like aí viu, e se possível se torne um membro, torne um membro do nosso canal, valeu, tchau, isso aí, daqui a pouco vamos falar com o Felipe daqui a pouco, vamos lá. Aí pessoal, estamos aqui ó, estamos aqui no Astral Sucos, aqui o deck, esse deck que fica aqui na frente do Astral Sucos, a paradinha pra tomar um suco aqui ó, tudo por conta do Carlinhos, Carlinhos aqui ó, diz que promessa dívida né? Promessa dívida, promessa dívida, tem que pagar, estamos aqui ó, Astral Sucos ali ó, diz que vai pagar o suco, então já vamos sentar, já vamos tomar o suco aqui no Astral Sucos, que é um ambiente legal, é um localzinho muito legal mesmo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma prancha aqui, aí a gente para aqui e fica vendo aqui ó, esse visual, esse pessoal passando, muito bom, é o deck aqui na frente, maré tá subindo, amanhã, amanhã acho que a partir das 10 horas a maré tá baixa né, tava quase que horas hoje? Tu lembra? 14 horas, 14 horas que a maré vai tá baixa aí, 15 horas que a maré amanhã vai tá no, naquele horário bom, naquele horário bom pro pessoal passear aqui na praia. Aí pessoal, tá pago aqui a promessa aqui do Carlinhos ó, vou tomar um suquinho aqui de uva, vou tomar um suco de laranja, promessa é dívida, promessa é prometida há muito tempo, Promessa paga aí ó, promessa paga, tá tudo? Pega aí comprida, agora vamos tomar um suco. Pronto, conseguimos, conseguimos encontrar o Felipe aqui rapaz, o Felipe aqui ó, quem vem em Ponta Negra já sabe, já conhece o Felipe, o Felipe já tá, já tá conhecido na praia de Ponta Negra. Mas aqui ó, é, agora são ele, o Felipe, o Felipe. Pô, foi ele que quando eu passava de carro que eu vi ó, o carassão tá sempre, ele disse ó, aquele carassão é o Felipe, aquele carassão é o Felipe, certo? Isso pessoal, estamos aqui em Ponta Negra, essa parte é uma parte mais tranquila, mais sossegada aqui ó, Vim aqui conversando com o Carlinhos até aqui a pousada América do Sol, tá ali subindo a escada, Marguileste aqui do lado, aqui já é uma parte mais tranquila, mais sossegada, pouca gente. Depois ali da, da passagem ali, a descida dos carros, é que já, já começa o movimento lá do outro lado. Lá do outro lado aqui já vai, tendo um número de pessoas a mais. Então vamos fazer aqui esse videozinho aqui. Eu tenho que ir até o Caranguejo, o carro tá lá perto, subir a escadaria. Vamos mostrando aqui um pouco da praia à noite. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a rapaziada aqui ó, puxando o ferro ali, fazendo a sua ginástica. Tem um estacionamento aqui do lado. Vamos indo aqui. Vamos seguindo aqui, pelo calçadão, ainda tem um pessoal aqui ó, continua aqui tomando a sua gela, passeando. Aqui ó, se bater a fome ó, tem aqui esse restaurante, as lojinhas ali do outro lado. Geralmente a gente mostra tudo isso de carro né, dessa vez estamos mostrando aqui no calçadão, andando os banheiros aqui ó. Tem uns que são bem cuidados, tem outros que estão aqui meio atirados. Mas, como dia 9 vai ter a licitação aqui pra mudança da praia, eu vi uma reportagem que eles querem mudar aqui de Ponta Negra até a Praia da Redinha. Querem fazer uma loja aqui, adquirem portos. Eles querem fazer uma mudança grande. Agora tudo pra melhorar. A mudança drástica mesmo pra... Pra ter uma mudança aqui na praia. Vamos dar uma passadinha aqui pra mostrar o mar. Ó, maré tá cheia hoje. Maré já subiu aqui. Maré alta. Amanhã, tarde, a maré vai tá um pouquinho mais baixa. Passando aqui em frente a pousada Azurra. Hotel Azurra, pousada Azurra. Hotel pousada Azurra, são os dois nomes. Então vamos lá. Caminhando aqui pelo calçadão da praia de Ponta Negra. Hoje, nessa noite, 19 horas e 50 minutos. Como eu já tinha falado pra vocês, maré... Maré alta, né? Vendo... Vendo terreno com lojas na praia. Ali tão vendendo. Base de apoio operacional. Aqui deve ser do pessoal da polícia militar. Não é um quiosque de bebidas aqui. Fica uma base de apoio operacional, mas não tem ninguém. Mas recentemente eu passei aqui, tinha um carro da polícia aqui. Não estão aqui nesse momento. Natal, bale, conveniência e artesanato. Ó, esse setorzinho aqui não tem ninguém. Mas lá em frente, a cara do cangaço, tá lotado naquela parte ali. Ali mais próximo à cara do cangaço, já tem mais pessoas. Aqui, ó, rodízio de pizza. Aqui já foi uma época que era muito cheio aqui. Tinha telão, o pessoal vinha assistir jogo. Tinha muita coisa aqui. Hoje tá mais calmo. Olha a lua, pessoal. A lua tá lá no alto. Então, eu vou aqui. Aqui, Copjip, turismo, passeio 4x4. Aqui é o Cristi. Cristi Beach Hotel. Vou mostrar aqui pra vocês. Cristi Beach Hotel. Daqui pra frente, tá tendo música ao vivo em vários lugares. Aqui é o Pérola. Dona Moça tem música ao vivo. Tem música ao vivo também ali no... Lá, como é que se chama? A cara do cangaço. Então, aqui a gente vai começar o vídeo de novo. E vamos colocar uma musiquinha aqui. Tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E o pessoal passando. Se inscreva no canal. Como é que... Se inscreva no canal. E... Tchau, Felipe. Tchau, Felipe. E... 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 Já... E... Esse passeio... E... 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 no apartamento... E... 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 Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, Os Refletores, Acesse... Aqui do Frasqueirão, Frasqueirão, como é conhecido, Campo do ABC, Frasqueirão. O nome do estádio é.... Maria Lamas Farache Isso Maria Lamas Farache Tem pouco carro, pouca gente O ABC teve na série B O ABC tava na C Subiu pra B, da B voltou pra C Então quando era jogo da série B Do ABC, isso aqui tava lotado Lotado de carro Então tem bastante carro, né? A gente passava aqui, ia dar pra ver a arquibancada ali A gente vê uma parte da arquibancada E uma partezinha da outra Era tudo cheio, pessoal Completamente lotado Policiamento, vê que tá tudo tranquilo Aqui Então é isso, pessoal A gente vai agradecendo a presença de todos vocês Muito obrigado Obrigado você que assistiu o vídeo Do início ao fim, já deixou o like Se não deixou, dá tempo ainda Deixa o like aí pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal A gente vai agradecendo aqui A sua presença E veja a possibilidade De se tornar um membro do nosso canal Nos ajudando aqui Nos nossos deslocamentos Valeu Um abraço Tchau Fui Tchau Tchau